Música Superior Tribunal de Justiça vai definir em tema repetitivo se provas do inquérito e testemunho indireto são suficientes para a pronúncia de acusado perante o Tribunal do Júri. A terceira sessão do STJ vai julgar sobre o rito dos recursos repetitivos se nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial. O colegiado também vai definir no mesmo julgamento se o testemunho indireto, ainda que colhido em juízo, não constitui isoladamente meio de prova idôneo para a pronúncia. A controvérsia está cadastrada como tema 1260. A terceira sessão decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratem da mesma questão jurídica. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, determinou, além da comunicação aos tribunais estaduais e federais, a notificação da Defensoria Pública da União para que atue no caso Comamicus Curi. Música 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 Música